Bom, gente, eu vou tentar fazer um filmezinho que vocês pediram aí com relação à colimação de telescópios. O que significa isso, como que funciona, como que você ajusta e qual que é a importância, qual que é o efeito que isso tem. Bom, pra começar eu vou explicar pra vocês do que se trata. Colimação de telescópio se trata do seguinte. As lentes do telescópio, seja um telescópio refrator, que está aqui, né, um telescópio refrator assim, ou seja um telescópio refletor, por exemplo, eu vou colocar aqui um telescópio newtoniano, né, vou colocar um telescópio newtoniano aqui, então a luz vem pra cá, né, luz vem assim, bate aqui, né, bate aqui e volta pra cá onde o sujeito observa. Em todos esses telescópios existe uma coisa que é importante, é o alinhamento dos componentes óticos. Quando os componentes óticos não estão alinhados, as estrelas, nada fica no foco, as coisas simplesmente se distorcem. Então colimação nada mais é do que o alinhamento desses componentes óticos, tá certo? As técnicas pra isso, elas são parecidas, porém não idênticas, dependendo do tipo de telescópio. Então vamos começar aqui primeiro a colimação de telescópios refratores. Existem alguns telescópios, normalmente os de melhor qualidade, que permitem a colimação de um refrator. Seja a colimação no focalizador, seja a colimação na objetiva. Então o que você tem que fazer? Na realidade esse tipo de colimação é facilmente feito quando você está olhando uma estrela brilhante. Você aponta o telescópio pra uma estrela brilhante, tira ele de foco. Quando você tirar ele de foco, vai aparecer um buraco preto no meio e um monte de coisas concêntricas em volta assim, tá certo? O que que acontece? Se o telescópio, então vou desenhar aqui, vou apagar aqui esse negócio e vou explicar pra vocês como que aparece. Então se o telescópio está no foco, aparece uma bola preta aqui no meio e um monte de discos concêntricos. Quando o telescópio está descolimado, a bola preta aparece aqui e os círculos ficam desse tipo assim, distorcidos. O que que acontece? Conforme você vai levando pra perto do foco, você vai vendo que a luz vai se concentrando desse lado aqui e essa ela vai apagando. A estrela nunca fica num foco direito, ela fica com um rabinho. Quando todos os círculos fecham simultaneamente, conforme você vai fechando, quer dizer que a ótica está perfeitamente alinhada. Então, o que que você faz? Você simplesmente abre, tira do foco uma estrela brilhante e olha. Nos dois sentidos, tanto o foco indo pra frente como o foco indo pra trás. Tem uma bola preta no meio e os círculos estão concêntricos em volta, então tá perfeito. Se isso aqui ficar balançando, não tem problema, que pode ser problema do sim, né? Da atmosfera que tá variando e tal, mas se isso aqui tá concêntrico, então você tá com o telescópio alinhado. Se esse troço tá distorcido assim, você tá com o telescópio desalinhado e ele consegue pegar imagens bem melhores. Pra você corrigir esse tipo de coisa aqui, você tem alguns parafusos. Então, num telescópio refrator, você tem lentes objetivas que são colimáveis. Então, por exemplo, eu tenho um refrator aqui de 15 centímetros de diâmetro que ele é colimável. Existem focalizadores que também são, mas mesmo que o focalizador não seja, às vezes só de você botar um papel ou alguma coisa assim, um chanfro, ele já ajusta numa posição de alinhamento correta. Então, pra telescópios refratores, essa é a técnica que você usaria. Quando ficar perfeito assim, você vai aproximando o foco, né? Vai aproximando até a estrela ficar no foco e esses anéis tem que ficar concêntricos iguais até ela virar um ponto. Tá certo? Se isso acontecer, é porque tá ok. Agora, não esqueça que quando você for colocando em foco, ela vai ficar meio borbulhando. Por quê? Porque pode ser que você tenha um problema de atmosfera, tá certo? Que cause isso aqui. Então, qual é a técnica que a gente usa pra evitar que a atmosfera cause problemas muito grandes? Você simplesmente usa oculares cada vez de distância focal menor pra proporcionar aumentos maiores. Por quê? Porque se você tiver com um aumento gigantesco, o que acontece é o seguinte, a colimação no aumento gigantesco é muito mais precisa do que no aumento pequeno. Então, você pega e vai ampliando o aumento até a estrela fechar sozinha no meio e aí você tá com o telescópio alinhado. O outro tipo de telescópio que você tem que colimar é um telescópio refletor newtoniano. Então, nesse tipo de telescópio, né, que eu desenhei aqui pra vocês, vou desenhar de novo, né, então eu tenho aqui o focalizador aqui, né, tem o focalizador aqui com a lente, aí vem a luz daqui, bate aqui, tá certo? Ela bate aqui no telescópio, vem a luz, vem duas estrela, né, bate aqui, aí ele joga aqui, né, joga aqui nesse espelho secundário que joga pra cá, tá certo? Então, você tem dois tipos de possibilidades de colimação aqui, você tem a colimação do telescópio primário, que você tem três coisas aqui atrás e você tem a colimação do secundário, tá ok? Bom, o que que acontece? No final das contas, o que que você tem que garantir? Você tem que garantir que essa coisa aqui tá alinhada. No telescópio refletor newtoniano, isso aí é um pouco... tem um truque aí. É o que a gente chama de offset. É porque é fácil de mostrar isso na matemática, mas se eu tiver com esse espelho perfeitamente no centro e perfeitamente alinhado com isso aqui, o telescópio não vai tá apontando pro lugar que eu tô pensando que ele tá apontando. Na realidade, pra ele apontar pro lugar certo, eu tenho que fazer uma espécie de offset, é onde eu afasto e... Eu não me lembro direito se eu jogo pra fora, eu acho que eu jogo um pouco pra fora ou pra dentro, eu não me lembro. Eu sei que você mexe tanto nessa direção como nessa, mas normalmente isso aí já vem de fábrica, então você não precisa se preocupar, a não ser que você esteja montando um telescópio novo. Se eu estiver montando um telescópio novo, aí você tem que se preocupar com isso, se eu não me engano, você aproxima e joga pra dentro. Mas eu não me recordo direito, mas acho que é isso. Bom, então o que acontece? Em princípio, você, pra colimar um telescópio newtoniano, você vai precisar de algo mais do que simplesmente olhar pra uma estrela. Você vai precisar de um... de uma ocular especial ou de uma... de um... de um... de um... de um... de uma ocular que tem um laser, que ele chama de roxo. Então é o seguinte, se você pegar e jogar um laser aqui, esse laser vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é garantir, então o primeiro que você mexe é esse cara aqui, garantindo que o laser tá batendo no centro do espelho, né? Então, normalmente esses espelhos aqui tem uma marca e você vai garantir que a luz do laser tá batendo no centro. Só que quando você mexer aqui e ela bater no centro, o que que vai acontecer? Ele... na hora que ele refletir de volta aqui, ele não vai bater no meio desse cara aqui. Ele vai bater fora. Você então vai pegar aqui embaixo esses três e vai mexer até ele ficar no meio aqui. Aí você tem um alinhamento mais ou menos grosseiro, tá? Aí o que que acontece? Quando você mete o olho aqui, normalmente essas... essas oculares que não tem lentes, né? Elas tem um alvozinho e você simplesmente, quando a luz vermelha bate no alvozinho, é porque o telescópio tá colimado. Quando você estiver olhando no céu, o efeito que você vai ter que ter é exatamente aquele. O que acontece? Se ele não estiver muito bem alinhado, você pode mexer nesses três aqui mesmo que você já corrige. Não precisa mexer naqueles de baixo, não, porque a diferença vai ser muito pequena. Agora, o que que é importante no caso do newtoniano? No caso do newtoniano, vocês têm que levar em consideração um aspecto muito importante, que é o seguinte. Newtonianos normalmente têm foco curto em torno de F4, F5, né? Se isso aí for F8, F10, não faz muita diferença. Mas com o telescópio com foco curto, o que que acaba acontecendo? Quando você tira de foco um campo na estrela, vai aparecer assim. A estrela central vai aparecer certinha, mas essa estrela aqui no canto vai aparecer curva, né? Esse efeito aqui a gente chama de coma, tá certo? Então, vocês cuidados na hora de fazer a colimação, porque se você colimar com a estrela que estava na borda aqui, você vai acabar colimando errado, porque ou você tem um corretor de coma que vai fazer com que tudo fique no foco ao mesmo tempo, ou então só a estrela central vai estar no foco, tá certo? Pela minha experiência, o que que impacta a colimação? Para a observação de nebulosa, galáxia, estrela, só se for uma coisa aberrante é que você vai piorar. Agora, o que isso aqui é crítico é para a observação planetária. Então, quando você está trabalhando com detalhes muito pequenos, tipo, está vendo a Lua, está vendo planetas, objetos muito brilhantes que têm detalhes muito finos, então a colimação aqui é fundamental. Então, quando você vê um sujeito tirando uma fotografia num telescópio refletor, que é maravilhoso, Júpiter, Saturno e tal, ele com certeza, ele teve um tempo enorme colimando esse telescópio de forma mais precisa que ele pode, senão você nunca vai ter o contraste, nunca vai ter a nitidez que você necessita. Outro telescópio muito conhecido é o telescópio Schmidt-Cassegrain, né? Então, o Schmidt-Cassegrain são aqueles telescópios SCT que tem um corretor aqui na frente, isso aqui é um espelho esférico que não é fixo, quer dizer, ele mora só nessa direção, e aqui você tem três parafusos que você colima. Na realidade, é a mesma coisa, você pode olhar uma estrela e ir mexendo num no outro aí até devagarinho, né? Então, quando mexer, toma cuidado, não sai girando o parafuso, porque senão você vai desalinhar completamente o negócio. Vai mexendo devagarinho até você perceber que a sombra está mexendo, né? O círculo está mexendo. E aí, quando ele estiver mexendo no lado errado, você para naquele, mexe no outro e assim por diante, até ficar o círculo preto no meio. Existe um outro tipo de telescópio, que é o Hitch-Crettin, né? Então, tem um telescópio que é o Hitch-Crettin, que ele, na realidade, é um telescópio parecido com um refletor aqui, né? Um Kassegren, só que na realidade aqui o espelho é hiperbólico e esse espelho é hiperbólico. Você tem aqui os três parafusos que você tem no Schmidt e Kassegren, mas normalmente você tem no foco aqui, os de melhor qualidade, tem os parafusos no foco. Qual que é o problema? Esse telescópio aqui para alinhar, ele é meio perrengue. Então, vocês têm que tomar um cuidado muito grande para não mexer nesses três de fora do Hitch-Crettin, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo. Normalmente, basta você mexer nos parafusos de alinhamento do focalizador, que esse aqui é o melhor jeito de você colimar o telescópio. Só parte para esse negócio aqui, se você estiver sabendo o que você está fazendo, aí eu aconselho a entrar na internet, ver lá como é que faz, os caras pegam os lasers aqui, montam umas figuras, não é um troço assim 100% trivial, não. Então, eu tentaria evitar e tentar ficar colimando muito o cara por aqui. Tem alguns telescópios tipo os R6 de 8 polegadas que às vezes não tem isso aqui. E aí seria interessante vocês comprarem esse, vamos dizer assim, esse corretor, esse colimador de focalizador, tá certo? Que tornaria mais estável a configuração. Bom, então, espero que eu tenha explicado para vocês aí como que colhem o telescópio, que vocês consigam então tirar essas dúzias e fazer com que os seus equipamentos funcionem melhor, tá ok? E aí E aí E aí